Música Não importa a situação financeira, a profissão nem a idade. O importante é voar. Porque às vezes eu podia ter um milhão de reais e não fazer um filme, né? Tá numa construção, aí fala sobre cinema, alguém não acredita, né? Aí diz assim, mas que louco, como cinema? Como você faz cinema? O que tu não sabe que existe, não significa que não existe, né? A coisa existe, embora que a pessoa não saiba que existe. Alguém disse que o trabalho de pedreiro não é arte, mas aqui também é arte, né? Tem que fazer um roteiro também antes para o trabalho de pedreiro, né? Senão não sabe o que vai fazer. O arte é uma coisa que você consegue imaginar, realizar, depois que conclui, aí sim, aí a arte está feita. Mas só em pensar já é uma arte também, né? Aí eu também, eu sempre falo assim, eu não posso também ficar só a pensar, só a pensar e não ganhar dinheiro com outra coisa, né? Até o meu patrão uma vez falou assim, que eu penso tanto em cinema que arrisca até colocar uma janela de cabeça para baixo, porque eu fico só trabalhando pensando no cinema. Dirigido eu tenho três, né? Agora os outros, eu ou sou ator, né? Ou participando. Aí é o cruzmato. Aumenta aqui, aumenta aqui. Cruzmata eu fiz com a Danúbia, eu diretor e o Danúbia. Essa história aí conta de um rapaz que fazia reciclagem, e aí ele passava pelas igrejas, olhava assim, aí o cara fez a igreja dele. O dinheiro é uma dádiva para administrar a obra de cruzmata. Nosso plano prevê um templo acolhedor, onde receberão todos os filhos de cruzmata. E que sejam bem-vindos. E muito obrigado. O milagre está partindo em 99, por isso que eu penso que eu vou cobrar. Tem igreja que é 11.999, minha é só um milagre em 99. Aí a Igreja Universal não gostou do vídeo, a Igreja Universal não gostou do vídeo, porque ele acha que eu fiz uma crítica, mas não fez crítica. É a história, é a minha história, né? É a minha igreja. Eles querem tomar de conta do cinema, né? Olha, isso aqui era um cinema, esse pessoal fica assistindo cinema, para que cinema? Agora é a igreja, agora eu vou fazer o contrário. Olha, pessoal, isso aqui era uma igreja, agora virou uma sala de cinema. Depoimento, né? Olha, eu era uma pessoa que eu ficava pela rua, não tinha para onde ir, né? Hoje eu descobri aqui uma sala de cinema, hoje eu sou uma pessoa feliz, entendeu? Hoje eu me achei, estou no cinema. Eu acho que não é mau exemplo eu, né? 70 anos, estava de pedreiro e fazendo as coisas assim. Alguém pode dizer, não, eu posso também, né? Incentiva, né? Espero que sim, porque o cara trabalha assim, dá-se para o culpa fazer cinema. Sou Miguel Batista, pedreiro-cineasta. Tchau, tchau, tchau.